A parceria entre as Sorridentes e os Amigos do Bem é algo muito valioso para a gente. Quando nós vamos para o sertão, nós vamos para levar saúde de qualidade para as pessoas que não podem pagar. Mas, na verdade, quem nos ajudam são essas pessoas, pois nós voltamos para a nossa sede ser humanos muito melhores do que saímos de lá. Começamos com uma ação por ano, mas pretendemos evoluir para duas missões no ano. Eu posso dizer para vocês que é transformador. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer e estar aqui e vivenciar essa transformação ao vivo e a cores e sentir na pele é algo muito grandioso. É algo que nos deixa muito felizes. Obrigado. 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 Obrigado.